E aí galerinha aqui quem fala é o Enzo Funk Games dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft Survival né estamos no episódio eu acho que tá no acho que estamos no 15 né galera então como eu tinha falado eu não falei nada né para quem viu o começo da série é Funk Paraíso né Funk Paraíso né chegamos é a não tá nem com muitos likes né que eu postei ontem eu fiz o vídeo 4 horas da tarde e só postou 6 né que eu saí né porque ontem galera foi o Natal vou desejar um Feliz Natal eu ainda vou gravar um vlog mostrando falando Feliz Natal para vocês né pois então eu tô aqui no um castelo Gustavo o que você tá fazendo os castelos aí não tem nada só tem uma fonte aqui é um lugar para você atacar tá é um lugar para mim atacar mas serve para mim fazer várias coisas legais né galera tipo um tipo o que Gustavo tipo galera um quartel general né uma boa ideia agora você vai falar né uma boa ideia uma ovo tá o fim eu vou fazer até aqui ó o final mano vai ser uma roubada que furada tá aí o máximo vai ser tá e eu venho nossa galera vai ser difícil olha maninhos eu preciso de tocha mas bom galera é deixa o seu like que hoje vai sair mais um vídeo de Minecraft survival e mais outro né é mesmo eu tenho que começar a fazer minhas brincadeiras aqui né então guarda o general galera não é moleza tá galera não é muito galera não é moleza não tá eu tenho que ver como é que eu que eu sofro mano eu sofro para não galera com mesmo com pouco like eu tenho motivação vocês mais que meus inscritos são minha família né tem que dizer para vocês que o like é mano para mim é cada conquista o máximo de like eu tenho o máximo de conquista mano o máximo de like que eu tenho até agora estão sendo 30 likes né que tá sendo o comecinho do canal 30 likes tá sendo o máximo o máximo foi isso mano 30 likes só que não 30 likes não no comecinho do canal o máximo foi 10 likes né bom mas então vou fazer um cor eu vou dar um corte aqui já vou bom galera voltamos aqui né eu peguei umas tochas aqui né e peguei pedra aqui já fiz já o circulamento daqui né a picareta já vai acabar a picareta você fez até o que pôde só que tá na hora de sair do bom a picareta é pior né se é o contrário não é 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 e é é é é é bom mais né Feliz Natal para todos né vocês merecem vocês merecem muito né mano é 31 que me assiste não tem um que me assiste olha lá porque tem gente galera que dá uma raiva quando tem gente que assiste não se inscreve e não deixa like dá uma raiva eu não tenho madeira né mas eu posso sair para me aventurar para procurar né né no quarto general qual vai ser o nome cadê meu mano cadê minha machada mas não tem nada quando uma porta se fecha uma janela abre vamos lá vou dar um corte rápido corte rápido fim fim bom galera voltamos aqui né nossa mano ficou muito grande cara mano daqui é nossa galera tem uma caverninha aqui embaixo se você quebrar você vai achar então eu fiz aqui nossa bancada de trabalho deixar uma fornalha né um forninho né galera o forninho né bom ainda vou ajeitar tudo aqui eu vou deixar um lado só pra comida outro lado aqui para a gente deixar baú outro lado aqui para a senhora passar um lugar para relaxar e que vai ser a nossa farm né bom que é o forninho né galera o forninho casa do baú é por enquanto já que a gente não fez não hoje em dia tem já o balado coisa dos baú da comida vai ser podia relaxar mas né tá ficando lindo aqui né tá lindo não e o lugar daqui vai ser o quartel general é o que g é o que g dos youtubers e no que g dos youtubers cara quem vai tratar com os que g dos youtubers e aqui embaixo vou fazer um lugar que bem fazer uma coisa bem legal galera não é só um dois um dois três quatro né mano a picareta tá bugando quebra graças a deus que nessa uma picareta boa agora né nossa galera 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 não sei de onde eu tirei esse negócio galera tô muito rouco desde que eu voltei do piauí tô rouco galera tô muito rouco mano eu tô rouco cara aqui ó tipo uma aqui ó é o que g dos youtubers cara aí ó lindo lugar lindo a gente pega lugar lindo e aí ó ó ó não que mais com fiat aqui vai ficar mais cara hum hum será que não vai ficar certo hum será que tem quatro de direiti e agora acho acomiar aqui né para nos suspeitar já não Simone de hoje todo mundo estavaierten de bom dulu ou seja que tem essa coisa a cinspeita já tá pegando ali a aparece aí no eu vou fazer uma entrada e também vou fazer um santuário dos inscritos, é 31 inscritos, né galera eu conheço todos os meus inscritos, né, quem são meus inscritos eu faço um santuário para os inscritos, sim, eu faço, sem problema algum eu não tenho problema, não tem problema olha essa mágica, galera, ó, vou ficar aqui, ó bom, galera, bom, mas galera, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado deixe o seu gostei para ajudar, né, feliz natal para todos, né, né, feliz natal e no próximo episódio, nós vamos ajeitar aqui o nosso quartel general, né bom, mas, né, o vídeo é isso e... falô falô falô